O maior gargalo está no trevo de Forquilinhas. Segundo moradores, desde o fechamento dos acessos aos bairros Cobrasol e Roçado, todo o trânsito local foi deslocado para cá. Dia após dia, as longas filas se formam, principalmente nos horários de pico. Em dezembro do ano passado, a NTT e a Autopista Litoral Sul concordaram em 90 dias instalar um novo sistema de semáforos no local, para melhorar o fluxo de veículos. O prazo encerra-se em março, mas por enquanto, nada de obras por aqui. A prefeita Adeliana Dalpontes esteve esta semana em Brasília para tentar agilizar o processo de liberação da obra junto à NTT. Uma, duas horas para chegar de São José a Palhoça é bem complicado. Ultimamente, olha, a gente está sofrendo toda a vida essa situação aí. A prefeitura de São José apresentou uma outra possível solução para o problema que deve começar a ser implantada juntamente com as obras aqui do Trevo de Forquilinhas e da Marginal da BR-101. Quer criar um sistema binário, ou seja, as ruas vereador Arthur Mariano e Manuel Joaquim Santos passariam a ser de mão única, uma dando acesso ao bairro e a outra possibilitando a saída do bairro. Além disso, dois semáforos devem ser instalados dentro de Forquilinhas. A partir da hora que a autopista iniciar a modificação do trânsito ali, as obras, nós também iremos para lá para fazer a readequação de pontos de ônibus, sinalização e instalação de semáforos. A promessa é que devam ser construídos outros dois novos acessos na região, já interligados à terceira faixa de rolamento recém-nivelada, um de entrada em Forquilinhas e um de saída próximo ao Morro do Havaí. Em nota, a autopista Litoral Sul informou que inicia já na próxima segunda-feira os serviços de revitalização e sinalização no Trevo de Forquilinhas. A concessionária dá prazo de 60 dias para a instalação dos semáforos na região.